De volta com o programa Putz Grila, aqui direto da rádio, fazendo esse intercâmbio cultural. TV e rádio, rádio e TV. E a gente vai agora ao som de quem? Quem? Henrique Iglesias e Luan Santana. Mas antes de tocar ao vivo aqui, quem tá acompanhando a gente na TV, dá uma olhadinha no Luan Santana quando ele deu entrevista para o programa Putz Grila, olha só. Somos do Guarujá, a gente veio de bug pra cá, velho. Eu vim dirigindo, acabei de chegar, tô fedendo a gasolina ainda, você tá cheirosão. Aqui a gente veio de bug, a Adriele que tá fazendo câmera aqui, ela trabalha na TV também, ela é sua fã e ela tem seu fã clube lá no Guarujá também, de vez em quando você fala alguma coisa. Adrenalina no Luan Santana é Guarujá. Beijo pra todas as meninas do fã clube, viu? Tamo junto. Parabéns pelo seu trabalho, por essa crescente aí, vai entrar de férias e depois quando volta você vai chegar como? Primeiro de fevereiro a gente já volta fazendo o festival de verão de Salvador. Putz Grila, a galera toda do Putz Grila. Um beijo do Luan Santana pra vocês. Tamo junto. Aê Loura! Agora tocando, cantando com o Henrique Iglesias. Vamos lá com a música. Bailando? Então baila, meu filho. Vamos lá, aqui na Rádio Cidade. Enrique Iglesias. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Chega mais. Eu te miro e se me corta a respiración. Quando tu me miras se me sube o coração. Para ti vem mais forte o coração. E eu no silêncio a tua mirada dite mil palavras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 os escorpos de si, o invenso vazio esperando o amor. Esperando o amor, bailando, 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 bailando. Fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente suando. Com tu física e tu química e também tua anatomia. La cerveza e o tequila e tua boca cola mía. Ya no puedo mais. Ya no aguento mais. Ya no aguento mais. Ya no aguento mais. Eu quero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Tu me miras e me llevas a outra dimensión. Tu leva a outra dimensão. Tus latidos aceleram a mi corazón. Teu brilho acelera o meu coração. Que ironia do destino no poder tocar a você. Abrazarte e sentir a magia de tu olor. Bailando, 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 bailando. Os escorpos de si, o invenso vazio esperando o amor. Esperando o amor. Bailando, 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 bailando. Esse fogo por dentro vai enlouquecendo e a gente suando. Con tu física e tu química, tambien tu anatomía. La cerveza e o tequila e tua boca cola mía. Ya no puedo mais. Ya no puedo mais. Ya no puedo mais. Ya no puedo mais. Amas a melodia, tem calor, tem fantasia. Até filosofia, é desejo que vicia. E não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Não aguento mais. Eu quero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo. Uma noite é louca, uma noite é louca. Aí basta tu boca. Eu quero estar contigo, sorrir contigo, dançar contigo, viver contigo. Uma noite louca, não tem medo, é louca. Uma noite é louca, não tem medo, é louca. E aí de volta na programação, você está curtindo os melhores clipes que passaram pelo ano de 2014 na sua TV. E as melhores músicas aqui pela Rádio Cidade, direto de Minas Gerais, em Monsenhor Paulo. Gustavo Rima, que mal eu te fiz. Esse é o som que você curte agora aqui na rádio, nessa invasão. Putz grima, e quem está assistindo na TV, curte o clipe aí. Não entendo por que não me fala e vira essa cara cada vez que passo junto a ti. Não entendo todo esse veneno que fura espalha quando tem conversa sobre mim. Por que sentes tanto rancor de um homem que te amava e te queria e tu deixaste de desfalar tudo por favor? Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um farrapo, um vagabundo pobre coitado, já não bastava ter matado o nosso amor. Que mal te fiz eu pra tu depois vir me tirar a vida e quer me ver crucificado ainda. Não te bastava a dor que deu, um adeus deixou. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Eu te peço por Deus, diga que mal te fiz eu. Deixe o seu coração falar, não se prenda o medo de amar Não posso te carregar, não se prenda o medo Quero te levar Deixe o seu coração falar, não se prenda o medo de amar Não posso te carregar, não se prenda o medo Quero te levar E pra cantar com a gente, Vitorilé! Você pode sentar no meu copo Vou acariciar seus caminhos Você já disse tudo com os olhos Posso te tocar com um beijo Você pode sentar no meu copo O amor vai além dessas nuvens Sei que também consegue sentir Tudo que está dentro de mim Deixe o seu coração falar, não se prenda o medo de amar Eu posso e vou te carregar, não se prenda o medo de amar Eu posso e vou te carregar, não se prenda o medo de amar Eu posso e vou te carregar, não se prenda o medo de amar Eu posso e vou te carregar, não se prenda o medo de amar Eu posso e vou te carregar, não se prenda o medo Eu posso e vou te carregar, não se prenda o medo de amar Eu posso e vou te carregar, não se prenda o medo de amar A gente tá começando também Aí o pessoal falou, poxa, eu queria tanto falar com o Vitor e o Léo Aí eu dei o microfone pra vocês Nesse mesmo microfone, vocês falaram, alô, Vitor e o Léo Fernando, um abraço pro World Country Obrigado pela humildade, obrigado pelo carinho E vocês continuam assim, né, cara Trilhando com muita humildade E crescendo cada vez mais É o que a gente busca, né Crescendo em sucesso, porque você tem quantos metros? 94 Na verdade a gente A gente tenta sempre Buscar realmente esses valores aí Humildade, honestidade, simplicidade Verdade no que a gente faz Então a intenção é sempre Passar isso também através Do nosso trabalho A gente tem a vida exposta e a gente usa essa exposição de forma positiva A gente tenta usar de forma positiva Até porque são muitos jovens Crianças, adolescentes nos nossos shows E a gente quer poder influenciar E... Pra que as pessoas nos tenham como referência positiva Bacana, bom, o Fábio além de apresentador Ele também é músico, ele toca e tal E ele vê que você usa muito o capotraste E a gente acompanhou um show seu uma vez no portuário E vimos que realmente vocês mandam muito bem Você dá um show à parte ali no violão No momento que ele dá uma acalmada Você tá ali mandando ver Parabéns e o sucesso é o capotraste Eu tô brincando Certamente não Não, é diferente Tô dizendo assim, é um som diferente, né? Um som mais... Ah, o capo porque a gente tocou, poxa Quase 15 anos na noite, né? E os lugares onde a gente tocava Havia pedidos de todas as formas Pediam tudo quanto é tipo de música E tinha uma parte mais dançante E a gente sempre fez apenas voz e violão Pra eu usar, não sei se vocês vão entender Mas pra eu usar acordes abertos E mais rítmicos Em tons diferentes O capo ajuda muito nisso Então eu acabei me acostumando E depois fez parte de um jeito meu E autodidata Utilizar bastante o capo Pra também explorar sonoridades diferentes Mais agudas É um diferencial, né? Não, é um diferencial O capotraste dá uma sonoridade diferente Em várias músicas E falando também como na dupla Dentro de ser um excelente cantor de vocês Acho que você se destaca Como um dos melhores violonistas Em duplas sertanejas do Brasil Muito agradecido Bacana, né? Intervalo comercial A gente volta já já Curti, estrela, volta já